Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e na edição de hoje você fica sabendo. Rádio Nossa Cidade Começa amanhã, programação especial da 14ª Semana Municipal do Meio Ambiente. E ainda, ponto de vacinação no Terminal Central funciona até sexta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A preservação ambiental e a utilização consciente dos recursos naturais serão debatidas durante a 14ª Semana do Meio Ambiente, organizada pela Prefeitura de Uberlândia. Com o tema Acelerar a Restauração da Terra, a Resiliência à Seca e o Progresso da Desertificação, a programação elaborada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade contará de amanhã até o dia 8 de junho com mesas redondas, oficinas, apresentações e mostra pedagógica. As atividades serão desenvolvidas no Centro Administrativo Municipal, nos Parques Municipais Vitório Siqueiroli e Santa Luzia, Zoológico Municipal e também em Escolas Municipais. Para iniciar as ações da Semana do Meio Ambiente, o Prefeito Odelmo Leão realizará o lançamento do Plano de Arborização para a Consulta Pública. A abertura será no Auditório Cícero Diniz, do Centro Administrativo Municipal, às 3 da tarde. A Prefeitura de Uberlândia reforça vacinação no ponto extra no Terminal Central. Com foco especial em vacinar a população contra os vírus Influenza e Covid-19, o ponto extra de atendimento no Terminal Central estará funcionando até sexta-feira, dia 7. A estrutura está localizada no segundo piso, próxima à entrada pela Avenida João Naves de Ávila, com atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. A estratégia de vacinação integra o plano de ação determinado pelo Prefeito Odelmo Leão para enfrentamento do atual período emergencial de aumento de casos de síndromes respiratórias no município. Vamos a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do NICA? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes. Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens. De mais de 60 anos. De 2017 pra cá, a Prefeitura construiu um novo condomínio do idoso. E triplicou a capacidade de atendimento dos CEAIs. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes. Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade show pra quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. O projeto Busão Social da Prefeitura de Uberlândia atende a população do bairro Residencial Integração e Adjacências nesta semana. Até sexta-feira, o veículo leva serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na rua Gonçalo Alves, esquina com a rua Cirineu Costa Azevedo, em frente à cozinha comunitária das Torres. O atendimento vai das 8h30 da manhã a 1h da tarde. A equipe da Prefeitura de Uberlândia, que treina pela Futel em parceria com o Praia Clube, disputa nesta semana a etapa semifinal do Campeonato Mineiro de Futsal Adulto Feminino do Interior. Os jogos são abertos ao público e acontecem no Poliesportivo Patrimônio, entre sexta e domingo, com a participação de outras duas equipes, Esporte Clube Parauna e Associação Solidária Paulo Veloso Pompeu. Boa competição às nossas atletas! Chino de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui. 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 Obrigado.